Música Direto aqui da Mesoclínica, hoje vamos falar com esses dois craques, Dr. Marcio Wagner e Dr. Tadeu Martins, sobre harmonização facial. Afinal, o trabalho de vocês acaba se complementando, não é, gente? É, realmente foi um ganho, foi uma aquisição que a Mesoclínica fez nos últimos dois anos, foi trazer o Dr. Marcio Wagner, que realmente, como você disse, é um craque na odontologia e é um craque na odontologia estética. Sim. Os dentes que ele faz para... São perfeitos. São perfeitos, são perfeitos. O trabalho é muito bonito, ver assim o antes e o depois realmente... Não, extremamente natural, não é? Exatamente. Eu acho que isso que é importante, não é, Dr. Tadeu? Exatamente. A gente olha só vendo antes mesmo, para ver que aqueles dentes muitas vezes não são daquela pessoa ou que sofreram alguma intervenção, não é? Então, muitas vezes eu recebi uma paciente que queria aumentar o lábio, que queria tirar o bigode chinês e, na realidade, ela precisava de resolver os dentes. Tem vários episódios nesses meus quase 30 anos trabalhando com estética que eu vi a paciente que precisa dos dentes melhor, os dentes e o meu trabalho vai aparecendo. Então, por isso que é que a gente procurou um profissional competente para poder complementar o trabalho, se a gente faz um preenchimento ou faz uma aplicação de Botox e o sorriso não está bonito. Se o sorriso não está bonito, o trabalho não está complementado. Na realidade, Carlinhos, é sempre importante a gente ver que o paciente é um só. Então, durante muitos anos, a medicina via a pessoa como um corpo sem boca e a odontologia via uma boca sem corpo. Então, assim, os dois trabalhos, eles são complementares. Sem dúvida. E hoje, assim, quando nós falamos em estética, a estética está diretamente ligada à saúde. Com certeza. E nós temos, então, assim, no momento que a gente revitaliza um sorriso, que revitaliza uma face, a gente também está devolvendo saúde e aspecto social àquela pessoa. Então, é importante, quando a gente está fazendo todo um planejamento de um caso, ver quais são as expectativas da pessoa. Então, foi o que Tadeu diz. Já aconteceu o caso da pessoa vir querer fazer alguma coisa, só que o que incomoda são os dentes. Claro. Ou também... Às vezes, ela nem está contra, não é? Exatamente. Então, às vezes, assim, às vezes ela tem uma percepção, ah, é um dente torto, é uma ruguinha aqui que está incomodando. E quando a gente faz a análise do todo, a gente vê, olha, até pode ser essa ruga, até pode ser esse dente torto. Só que tu já notou que tem todo um contexto por trás. Então, sempre quando a gente faz um planejamento de uma reabilitação estética, nós temos que pensar como vai ficar ela no final. E por isso, essa integração entre medicina e odonto, ela é fundamental para otimizar os resultados. E é isso que nós fazemos aqui na mesoclínica. Pois é, e eu não canso de repetir que aqui na mesoclínica, vocês acabam trabalhando o cliente, o paciente em um todo, não é? Porque existe essa análise que é tão importante das duas partes. Porque é impossível tu pensar em estética sem pensar em odontologia e sem tu pensar nos preenchimentos, nos fins. Não, e sem pensar na saúde também. Claro. Eu tenho uma... a nossa ligação com medicina e odontologia, ela ficou também na questão da saúde geral. Muitas vezes o Márcio tem que fazer um implante num paciente que tem comprometimento do todo. Ele tem um déficit de vitamina ou ele tem um déficit de hormônio. E certamente, para que um enxerto pegue melhor, para que o resultado acontece, nós temos que melhorar o corpo, porque como o Márcio falou, nós não somos nem uma boca e nem um corpo. Nós somos um ser único. Onde uma periodontite, por exemplo, vai influenciar na flacidez do rosto. Claro. Ou vai influenciar numa doença sistêmica. Então, tudo isso a gente procurou, a gente está procurando agregar habilidades. Claro. Por exemplo, ele trouxe, ele trouxe a ozonoterapia para dentro da mesoclínica e o Márcio aplica a ozonoterapia, por exemplo, em... eu sou um caso. Eu tenho... eu tinha um dente, um molar inferior, que tinha uma retração, uma grande retração de raiz e o dente estava... as raízes estavam infectadas. O dente tratado, com canal tratado, mas com infecção e com secreção por o lento. Só tinha a luz da odontologia tradicional, só tinha uma solução, extrair o dente e fazer o implante. Através do ozônio, da injeção do ozônio na raiz dentária, claro que ele fez uma limpeza, ele usou a técnica convencional da periodontia, que ele é mestre em periodontia. O Márcio é um estudioso. É um estudioso, exatamente. Ele é mestre e doutor em periodontia. Então ele fez a limpeza e injetou pontos de ozônio na minha raiz, na raiz do meu dente. E ele salvou o dente, então eu tenho meu dente original sem o implante. Poderia ter um implante e se ele fizesse um implante no meu dente, obviamente ficaria muito bom. Eu já fiz um implante com outro profissional e já fiz três implantes com o Márcio e eu sei a diferença de fazer com outro profissional e com ele. A diferença está na dor, principalmente na dor. E obviamente na qualidade da coroa também, que é muito bem feita. Então essa simbiose de odontologia e medicina, isso influenciou na qualidade, vão influenciar na qualidade de vida global do paciente. Claro, certo. Então ele será um paciente com os dentes restaurados, sem focos infecciosos, que vão influenciar, por exemplo, numa doença autoimune, que o paciente possa ter. Ou pode influenciar numa diabetes, porque, por exemplo, o Tadeu levantou o caso do paciente que vai fazer um implante e está com déficit de vitaminas, que não tem condições de fazer um procedimento naquele momento. E já teve situações de pacientes diabéticos que não conseguiam controlar a glicemia deles. Por quê? Porque tinha uma periodontia não tratada. Então isso mostra intimamente que o organismo é um só e que qualquer foco influencia na saúde como um todo. Então por isso essa relação íntima entre medicina e odontologia que nós temos aqui dentro da mesma clínica. Isso dá muito mais segurança para o paciente, não é? Porque aqui ele está seguro. Ele sabe que ele não vai ter que procurar uma outra clínica para tratar outra coisa que seja descoberta, porque tem o Dr. Tadeu, tem o Dr. Marcios, além dos outros serviços aqui da mesoclínica, que tem muitos outros serviços. A gente costuma dizer que a mesoclínica está sempre à frente, não é, Dr. Tadeu? Essa até é um mote da mesoclínica desde o início, não é? A mesoclínica sempre foi à frente do seu tempo, sempre trazendo novidades, não é? Sempre apresentando um trabalho médico de excelência, não é? Para os seus clientes. Nós procuramos fazer isso. E sempre com novidades. Apareceu uma novidade, vem primeiro para cá, não é? Ele é muito corajoso, não é, Marcios? Não, é corajoso não, ele é um visionário. Ele é visionário, é isso aí. Exatamente, né? E graças à visão dele, da visão do todo, que nós estamos hoje aqui, que a mesoclínica está aqui após 25 anos. E cada vez sempre mais forte e agregando valores para proporcionar aos seus clientes o melhor tratamento. Tanto na área da medicina, tanto na área da odonto, como também na estética corporal e facial que nós temos aqui dentro da mesoclínica também. É isso aí, a mesoclínica está aqui esperando por você, porque a mesoclínica consegue abraçar o cliente, não é? Em todos os sentidos. E daqui a gente sai muito seguro. A mesoclínica está em endereço novo, na Américo Vespúcio, número 27. Uma casa, gente, que está muito agradável, muito aconchegante, esperando por vocês. Gente, muito obrigada por hoje. É um prazer, mais uma vez. O prazer é seu de nós. Com certeza.